Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar no céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é que constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Perda as asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é que constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Vencedor 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 Deus da asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão Oh, campeão Ou Oh, campeão Vencedor Mencedor Deus da asas Faz teu voo Campeão Vencedor Capini Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor